Fala Carlão, aqui na Convenção Nacional de Vendas da Tortuga, que hoje é uma marca DSM. Aliás, se é uma marca DSM, aqui do meu lado tem uma pessoa que marcou essa transformação da Tortuga em marca DSM. O Gabriel Girardi, tá bom Gabriel? Tudo bem Carlão? Beleza! O Gabriel Girardi, ele era diretor de recursos humanos na época da aquisição, diretor para a América Latina de Recursos Humanos da DSM. Ele é engenheiro agrônomo, ele tem PHD, ele é o cara que... Enfim, e foi designado para fazer essa integração entre a equipe da DSM e a equipe da Tortuga. Fala um pouquinho desse trabalho, que você não deixou escapar, né? Não, esse é um trabalho, eu estava já terminando a minha jornada dentro da DSM, preparando para a minha aposentadoria. E quando surgiu essa oportunidade desse trabalho, dessa integração, eu falei, bom, isso é uma oportunidade única dentro da minha vida, né? E aceitei, e foi uma coisa tremendamente prazerosa de ser feita, embora muito desafiadora no começo, né? Que, afinal, a Tortuga era uma empresa com super sucesso no mercado, uma empresa muito bem administrada, com uma história fantástica, né? E que estava sendo vendida não por uma questão de desempenho, pelo contrário, né? O desempenho da Tortuga é que chamou a atenção de empresas para que a comprassem, né? E a DSM também é uma empresa, como todos sabem, também muito importante na área de nutrição, mas de monogástricos. Então, a DSM queria entrar nesse mercado de ruminantes, não tinha o conhecimento e nem a base para isso, então surgiu essa oportunidade. E a integração foi desafiadora no começo por isso. A DSM é uma grande empresa, multinacional, presente em muitos países, com toda essa cultura de uma multinacional. A Tortuga, que era uma empresa tremendamente bem sucedida, uma marca mais conhecida no mercado, mas uma empresa brasileira familiar. Então, no começo houve muita tensão, né? Tanto por parte da Tortuga, porque iam fazer parte de uma empresa multinacional, como por parte da DSM, que estava comprando um negócio, que queria entrar há muito tempo, mas que não conhecia. E não sabia como é que se gerava. Então, essa integração teve esse desafio inicial aí de lidar. O Gabriel, eu não falei, eu acho ainda, ele foi homenageado aqui justamente hoje. E no seu discurso, ele falou uma coisa que me chamou a atenção. Quer dizer, essa junção das duas empresas, que já eram vencedoras, que já eram reconhecidas, cada uma individualmente, culminou numa empresa que culminou em melhorar a DSM e melhorar a Tortuga e fazer uma coisa ainda melhor. Exatamente, eu acho que é difícil você ter um casamento tão perfeito assim, né? Não só porque, como eu falei, a DSM tinha muito interesse nessa área, na área de Ruminantes, onde ela realmente não tinha uma atuação tão forte, mas também eu acho que muito pela cultura, teve um alinhamento de culturas, principalmente no que diz respeito à valorização das pessoas, a valorização do meio ambiente, que tanto para a Tortuga como para a DSM é uma coisa essencial. Enfim, uma série de valores das duas empresas que eu acho que casaram muito bem. E realmente eu sinto isso, eu sinto que hoje, tanto a Tortuga, ou a antiga Tortuga como a antiga DSM, né? São empresas muito melhores, né? Em função dessa experiência, dessa diversidade que acabou existindo, uma diversidade maior, tanto para uma quanto para a outra, né? E conseguiram, enfim, aumentar muito e melhorar muito e ser ainda mais expoente em suas áreas do que eram antes, né? O Gabriel, que show de bola, parabéns pela sua atuação. Quanto tempo durou esse período aí? Então, a integração, nós fizemos um projeto de dois anos. Então, formalmente, o projeto de integração durou dois anos, né? Mas eu me lembro bem ainda, quando eu fiz o discurso final lá do projeto, que eu falei, olha, o projeto termina aqui, a integração ainda segue, né? E realmente é uma coisa que não dá para você precisar muito. Hoje eu vejo as duas empresas bem fluídas, bem integradas, né? Mas eu não sei precisar para você ainda quanto tempo durou a integração. Talvez você perguntar para algumas pessoas aí, vão dizer que ainda estão se integrando, né? Querido, obrigado, viu? Obrigado a você. Parabéns pela homenagem. Muito obrigado. Justíssima homenagem. Muito obrigado. Falei aqui com o Gabriel Girardi, ele que foi o executivo responsável pela integração entre as duas culturas, a cultura DSM e a cultura Tortuga. Esse Fala Carlão, direto aqui de Santa Catarina, vai ficando por aqui. Fala Carlão, direto aqui.